O que é isso? Bem, a boa juíza Kushner não me dá o mandado para invadir alguns dos sócios conhecidos e lealtos, mas tudo bem. Jogos de guerra, regras de guerra. Capitão Dose, eu... Nós três somos um conselho tribão. E eu estou bem ciente de que temos problemas com um certo membro da nossa tribo. Ele não pegou o dinheiro. Você estava me testando. Bem, tínhamos que saber se poderíamos confiar em você. Sabe, desde o começo sua parceira me garantiu que poderíamos. Bom, você disse que Nelts estava falando sobre um acordo com a Stoddard. É isso mesmo. Então preciso que você volte para o escritório de Nelts e pegue algo que eu possa levar para a corrigedoria. Eu sei que um furacão se aproxima, detetives. Mas isso não pode esperar. Sim, senhor. A perícia já passou por aqui, então para que fazer isso? Bom, eles não estavam procurando provas contra o Stoddard. Olha, se encontrarmos alguma coisa, vamos direto para o Dose. Se isso for para a corrigedoria, o Dose não vai controlar o que acontece depois. Eu confia no Dose. Certo? Pegar o Stoddard não vai ser bom. Para ninguém. O Stoddard é corrupto. Eu sei disso e você sabe disso. Eu fico de olho aqui. Você entra e encontra o que precisamos para pegar ele. Com prazer. Ei, eu vou dar uma olhada ao redor do prédio. Talvez fuçar no lixo. Eu não temos uma olhada ao redor do rio. Será que ele está opcional? Se foi a placa, ele morreu praticamente. Ele morreu. Eu vou tentar porque não tenho se livrado de nenhuma prova Não existe placa caro para eu ir A placa barata, a placa é uma só Você está mexendo com o notebook, você não está mexendo com o PC PC sim, você pega a placa mãe que serve para o mesmo PC E tem mil modelos diferentes Isso foi movido recentemente Ok Aposto que eu consigo descobrir este código É, o código é Alguma coisa 1458 Ué, já? Olá A pólice de seguro de Remi Nel de Estomadão Noite de sexta-feira, 14 de agosto Vou me encontrar com o Stoddard Então o próximo passo é pensar em termos de parceria que funcionem para ambos Eu acho que se você Stoddard Te peguei Cai Encontrei algo Vou descer aqui Pronto Atualmente eu vou ter que ir Eu estou mais preocupado aqui Porque eu acho que vou ter que comprar um Tipo, eu já estava pensando em comprar isso há muito tempo Vai comprar uma parada que eu tinha falado para o... Pior que nem eu tentei O cara foi automático aquela senha ali Nem sei se tinha como colocar outra senha também Vai rolar uns caras aqui, né? Vou ter que comprar um... Eu não sei qual que é o nome daquilo, mas... A ideia vai ser... Chavear o... O HDMI Que não está dando, mano Ou aquilo eu vou ter que comprar o meu gato Aí é que eu vou ter que cagar dinheiro mesmo O que encontrou? Nelts Stoddard Gravados Agora na corrigedoria não é só a palavra dele contra a nossa Remis estava guardando dinheiro em algum lugar Aposto que o Stoddard também está procurando Dá uma olhada aqui Achei um aqui na Amazon por 25 reais, mano Eu vou precisar de um desse urgente, velho É, 25 mais o frete de mais 10 É um único lugar de Miami que vende essa porcaria Chamada Domo Roboto, no Shopping Palm Corp Ele não esconderia o dinheiro lá E é por isso que eu peguei o endereço do depósito dele Vale a pena dar uma passada Mano, minhas placas de captura Tem vez que simplesmente não querem funcionar, tá ligado? O PC simplesmente não reconhece elas Tanto que eu tive que meter o... O cabo do PS4 na placa do Xbox Não vá pela porta da frente Assuma ou pior? Sempre assumo Aqui, ó Geralmente eu uso daqui, ó O Hub USB 3.0 Pra colocar duas placas de captura É, TH Eu tava vendo aqui, mano Eu vou ter que comprar aquele suíte lá Que eu tinha te recomendado pra você comprar, mano Sim, tudo bem Só continue... Sou obrigado por comprar Porque três consoles não tá dando certo ter três placas de captura, não Tem momento de nível pra um furacão, não é? Eu vou ter dois prédios Muitos guardas Lembra do que o balcismo usa regras de guerra Não se preocupem em direitos de erro O PC é o pior pó que existe, mano Sério, mano O pior pó que existe é o pó de componente eletrônico Puta que pariu Fica quieto aí Sério Peraí de uma vez, esse cara não tava aí Esse lugar parece trancado Aham, boa ideia Os caras mudaram a... A caminhada dos caras? É que Harvard não é uma opção Como assim a voz dos caras não tá saindo, é? Polícia, fique parado aí onde vocês... Polícia, não se mexa Só vai... Mais alguma coisa aí que alguém não chega É... Bom, já que não deu pra... Chamar o cara pelo menos, né? O primeiro é que quebra o alarme Que deram pra ter pelo menos mais um cara aqui Galera, eu vi que tinha um cara aqui Sério? Poxa Falando que essa pistola é um lixo, mano Ontem eu dei um headshot com ela e... E... Não deu nada Ligou o jogo, né? A chileza tava falando errado, mas não saiu a voz dela Eu, hein? Puta que pariu, quem é esse cara que tá olhando pra cá? Puta que pariu, o cara ainda vai ficar na mira do outro Puta que pariu, o cara ainda vai ficar na mira do outro Verifica ali Verifica ali Fica quieto aí Tá bom, tá bom Esse cara parece que é parente do Fofão, mano Esse cara parece que é parente do Fofão, mano Olhem ao redor Parado Não se mexa Não se mexa Polícia Não tenho nada Confia, não tem nada Vira as costas pra ver Ah tá, pensei que não ia quebrar ainda Ué? O que aquele cara tá fazendo lá fora, mano? Eu, hein? Espalhe! Você vira alguém? Pode com ele! Fica de olho aberto Fica de olho aberto Pronto Fica lento Fica atento pra qualquer coisa estranha Ah, qual foi, cara? Vai lá olhar, porra Ah, se você não vai morrer, se eu pular daqui não, né mano? Não se mexa Só vamos nos acalmar um pouco É, não morreu não Ah, esse daí era um suspeito Bom Tá, vamos tentar prender o último ali agora Furgado? O cara tá errado e ele quer me xingar Ah, eu vi sim Cara, entre aspas, tá barato E caro, né, pra mandar real Porque tipo, The Last Por... quer dizer, jogo Novo, entre aspas Por 300 conto, tá barato Porém É um remaster, né E já adianta O The Last of Us 2 tem Tem... tem... tem 30 horas de jogo brincando aí Então meio que 10 reais por hora Não tá muito caro Então preço até ok Mas eu não pagaria Aquela porta está parecendo meu convite de entrada Sinceramente eu tô querendo colocar um SSD no meu PS4 Mas pra poder instalar o The Last of Us 2 mesmo Infelizmente Infelizmente metade do SSD vai só pro sistema operacional De 500 giga Em dois anos vai ser legalizada mesmo O que eu tô querendo saber é qual de vocês transportou a grana do Nelson Ele nos prometeu aquele dinheiro, papaca A partir de ontem sou seu novo chefe Entendem o que isso significa? O que você diria? Se trabalhar sem o caso e algum babaca aparece e tenta levar o crédito Eu diria Vamos conversar sobre isso Então Vamos fazer isso Que tal? Ele acabou de levar alguns caras pra baixo Ok, siga ele Ah tá, vai ser facinho Cheio de bandido aqui embaixo Dvds do tamo tamo O que é tamo tamo? Opa, a gente tinha marcado aquele cara ali atrás Vocês tão ouvindo essa vozinha? Tá, tá dando pra ouvir Ah, claro que eu tenho o The Last of Us 2 Eu só preciso dessas... Mano, o load dele é muito pesado, velho É load... Mano, é papo tem load ali de 5 minutos, cara Cê tá maluco Tudo bem que o meu é o PS4 Fat, mas cara É intancável, velho Ih, carai, taquei muito pra lá, fudeu Fudiu o rolê O certo mesmo era descer por lá, ó Pronto, já deixei os caras meio que em choque, tá ligado? Aí os caras já separam Ah, tamo tamo deve ser esse wafer aqui, né? O que foi isso? O medo é eu ir prender esse cara, o dali da frente apareceu, se ele aparecer ali já era Parado, com as mãos pra cima Mas que diabo é isso? Não é que o viado deve fazer o que eu não queria que ele fizesse? O quê? Parado! Tá bom! KM MacDance já tem, então nem vira pegar mais Eu acho que é o mascote dessa empresa, o tamo tamo, esse bichinho aí, né? Eita caralho! Oxi! Pala! Puta que pariu! Logo, três olhou para trás nada aqui você está preso bom polícia vai tal que eu não falo mais a polícia fica quieto aí Ô louco, tô dando... Oxe, tô virando um bom policial hoje, hein? Nós com nós com Z. Um saco tipo saco de nós. Saco de nós. O diálogo tá muito interessante, tá ligado? Arromba a porta, fi. Oxe, um ano pra arrombar a porta, cara. Eu, hein? Faltou o cara meter um vai pro chão, tá ligado? Uma estufa? Cara, e lá está a estufa. Dark Souls das portas. Vem por aí, mesmo. Parece que a dificuldade do cara tava pra abrir a porta ali, puta que pariu, mano. Tá ligado, mano. Polícia, você está preso. Certo, pode... Ah! Ah! Oh, porra. É, aproveita e vem mais, fica até mais fácil me te prender, amigo. Não se mexa, você está preso. Só estamos dando uma volta, o cara está dando uma volta, tá ligado, maior plantação de maconha. Puta que pariu, viu, caralho. Muito legal esse alface. Eita, caralho, quebrei a plantação dos caras, que pena. Nossa, que pena, cara, destruir a plantação foi mal, cara. Caralho, que sacanagem, porra, mano, que sacanagem. Ih, caralho, caiu, deixa eu te levantar aqui. Ixi, está ficando tudo zoado. Os caras tudo trabalhando de terno, mano. Tudo social, você é louco. Mão pra cima, e fique com elas pra cima. Certo, pode deixar. Ali ferrou, tem os dois e mais o cara ali. Tem que dar um jeito de tentar afastar eles. Ixi, acho que ele chegou uma prova lá no andar de cima, viu. Ele está falando que está pra cá, ó. Deixa eu ver. Não, botou errado. Nossa, eu me bugo todo nesse comando aqui, velho. É, mas... Nossa. Beleza. Respeito, eu sou o melhor policial do mundo, cara. Eu passo pelas provas e deixo pra trás. Ih, caralho. Olhem por tudo. Ai, J.W. pelando. Temos um cara caído. Encontre esse cara, ele não pode ter ido longe. Fazer prisão dupla assim é meio arriscado, porque se eu... Se eu por um segundo parar de mirar um cara, o cara puxar a arma e atire em mim. Certifique-se de que não tem ninguém aqui. Fica aí, quieto. Ah lá, fiz merda. Certo, pode deixar. Só vai com calma, cara. O cara foi olhar pra trás bem na hora que eu mandei o cara parar, velho. Estragou a perfeição. Ah, engraçado te encontrar aqui. Hilario. Agora abaixa a arma. Que tal eu? Só guardar ela. Solta a maldita arma! Nick, vamos conversar sobre isso. Nick, tô seguindo aqueles merda Slavan. Negativo. Não ataque eles. Nick. Descubra onde eles estão indo. Nick! Que diabos foi isso? Nada. Nada para eles preocuparem. Nada para eles preocuparem. Você não pode me prender se estivermos mortos. Sim. M16A3. 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 Deixa eu pegar uma arma diferenciada aqui, cadê aquela M16A3, eu gostei dela. M16A3, coloca aquela mira básica aqui, isso é mesmo? Isso é mesmo. Acessório, mini inclinada, cano, compensador, empunhadura, não tem. Camuflagem, deixa... O estacionado lá atrás, vamos nessa. Fuja do porão, 500 pontos. Fuja para o carro, tá, onde é que está o carro? Desbloqueou novos dispositivos. Deve ter no mínimo uns mil caras aí do lado de fora apontando para dentro, né? Não? Isso aí, outro lindo dia e manhã. Kai, onde você está? Fala, corte. Está no shopping? Tenho certeza que eles vão. Ah, merda. Kai! Vim pra cá, agora. Kai! Parece que ela precisa de um negócio. Foda-se, cara, eu vou te prender. Mendonça. A tua parceira, ela está impedida. Significa que vamos ajudar. Vamos, meu carro tá ali. Tu tem alguma coisa contra os latino-americanos? Tinha uma coisa aqui. Até agora eu prendi um, não matei ninguém. Tá bom. Estou na vantagem. É, passei direto pela porta. Parabéns pra mim. Vamos prender esses Edsai aqui. Não se mexa! Não tenho nada. Confia, não tem nada. É, aquele ali eu preciso prender. Creve, sente nas proximidades. Parado! Polícia! Não tenho nada. O cara estava com uma arma na mão, tá ligado? O cara tem a moral de falar, não tenho nada. É, se bem que nos Estados Unidos o armamento é legalizado, né? Então vai que realmente o cara não tinha nada de errado, né? Temos um cara caindo aqui. Tentar focar, prender esse cara aqui. Depois eu volto lá e prendo os outros. Ou prenda ou mata. Olha, prendi dois alvos dessa vez. Estão melhorando. De três alvos mortos para dois presos, tá... É, vento de 150KM, o cara suave, mano. O cara ainda deve estar por aqui. Mão pra cima! Não se mexa! E olha lá, estamos prendendo o Ivano. Pistola d'água. Não duvido muito não, com o dano que essa arma dá aqui, duvidaria nada se ela realmente fosse uma pistola d'água. Ia me xingar ainda, hein? Olha a perna do... Olha a perna do cara dentro do concreto. E depois eu vou te prender. Como quiser. Da hora, tá ligado? A gente prende o... A gente prende o maluco, automaticamente o cara fala, ah, vou dormir. A gente prende a nossa ajuda. Vamos! Ah, essa porra frescura. Caralho, frescura da porra pra arrumar uma porta, velho. Quem encontra e cai. Ah, teve sorte? Você não tava brincando quando falou dos capangas. Pode falar o que quiser do Nelson. Mas ele costumava entregar muita gente no caldo. Então o Nelson tem uma loja de brinquedos japonês. Acho que ele guardou dinheiro lá. Cai. Cai, eu mal consigo te ouvir. Não se mexa. Não apareceu o povo. Tá, ok. Polícia, você tá preso. Tá, ok. Sem problema. Tá, puxa você lá na frente do cara. O cara puxa a arma e te dá um tiro. Se quiser, errou ela. Putz, vai dar ruim aquilo ali. Os caras vão ver, mano. Se aqueles dois vêm pra cá, eles vêm, mano. Ok. É isso. Eu acabo esse trabalho. Tio, meu licença. Vamos ao alto. Você está preso. Tá, ok. Para, nem a distância. A distância nem é tão grande. Daria pro cara pular ali, tranquilo. Ali é uma pessoa que eu tenho que prender, né? Parado. Não se mexa. O que foi isso? Ah, esqueci. Eu posso andar em pé, eu só não posso correr. Putz, esse cara vai ver os caras tudo lá em cima caindo. Fica quieto aí. Caralho, só dei um toquinho, mano. Não era pro personagem aqui deitado. Era só pra ele ter agachado, normal. Bom, o surdão aí não vai ouvir, né? Então, toma carteirada. Sério, o cara passou ali, não viu aquele cara deitado. Parado, com as mãos pra cima. Só estamos dando uma volta, cara. Claro, uma volta armada com uma M16, tá ligado? Confia. Aí, quase um especialista. Ó, prendi dois de quatro. Suspeito. Suspeito, dessa forma que eu falei. Muito suspeito. Mas prendi. Claro. Vamos pra cima. E fique com elas pra... Pior, eu tava vendo a história do cara falando que seria bom ele ter uma família de quatro. Soou muito errado, tá ligado? Ele quis dizer, ele, a esposa dele e dois filhos. Vai, não. Uma família de quatro. Não, mas você é o único que eu peguei. Charlie, o mundo não é mais o mesmo. Isso é referência à... A MW. Oxi. Isso é referência à MW, né? Será que dá pra prender todo mundo ou será que é melhor descarregar logo de cara? É, não dá pra prender, não. Precisa de você aqui agora, Nick. Já tô fazendo isso, cara. Não tinha mais uns RL lá de cá? Olha lá, a porta tava aberta, era só empurrar, cara. Ei, tá bem? Não tô lembrando não, mas eu acho que tem algum referência desse tipo no Call of Duty, cara. O Dahl tá vindo pra cá. Era pra encontrar ele no pátio. Pode. Então, prendemos. Tome. Opa, opa, opa. Tem mais caras do Nel de filme. Podemos precisar dele pra sair da cena. Ouveu isso? Você pode precisar de mim. Pare aí, Nick. Nossa, merda. Sabe, acabo de me dar conta de uma coisa. Eu treinei vocês dois. É, mas não se acostume. Assim que seremos daqui, vamos te levar direto pra Corregedoria. Talvez eu tenha um advogado melhor do que você pensa, pintoso. Eu consigo voar. Eita, pô, só tinha uma escada ali. Eu pulei lá de cima. Confia. Ué, deve ser, ué. Polícia, vamos pra cima. Cara, essa prisão foi o cúmulo da burrice humana, cara. Ah, caralho, o tanto de bonde que tem aqui, Deus. Eu tenho que prender esse maluco também? O que foi isso? Joguei o B.O. pra cima do mano ali, ó. Cara, ridículo como o cara caiu nessa. E olha lá, o cara me olhando, tipo, whatever, mano. Ih, caralho, essa foda, essa bagulha que tem barulho. Fica quieto aí, filho, tá? Acabou-se, pera-doce. Ali! Só atira na perna, maldade. Bom, agora falta apenas um, né? Também consegui prender todo mundo nessa missão. Cara, eu esqueço que esse jogo não tem slide. Caralho, a rodinha do Evandro tentou me matar agora. Caralho, Evandro, você tá com alguma treta aí, mano? Tá porra. Pô, eu tô começando a ficar com medo, mano. Daqui a pouco vai cair uma letra gigante na minha cabeça. E aí, parou a chuva? Depois da rodinha do Evandro tentar me matar? Fica na frente. Eu, hein? Tá louco? Jamais. Então, Nick. Só pra você saber. Eu realmente agradeço por me salvar essa noite. Bem além do seu dever. Nem fudendo. Nick, não. Kai? A corrigedoria vai encontrar o dinheiro no seu apartamento. 33 mil dólares, na verdade. A soma exata que Neo desmoveu na última transferência. Então a pergunta, claro, será... O que você fez com o resto do dinheiro, detetive? O que diabos você tá fazendo? A Kai foi pra batalha por você. Mais de uma vez. Por que não pegou o maldito dinheiro? É tudo por causa disso? Nós tentamos, Nick. Eu tinha certeza que encontraríamos um lugar pra você com a gente. Mas agora... Né? Vai ser o Letrality. This is o Alan Wake? What the fuck? Filho, isso não existe. Filho, isso não existe. Obrigado. Obrigado.